Você é muito bem dessa mina, a peça nós já conheço Ela pode ir na 17, pode ir na 17, 17, 17, 17 Você é muito bem dessa mina, a peça nós já conheço Você é muito bem dessa mina, a peça nós já conheço Ela pode ir na 17, pode ir na 17, 17, 17, 17, 17 Você é muito bem dessa mina, a peça nós já conheço Você é muito bem dessa mina, a peça nós já conheço Você é muito bem dessa mina, a peça nós já conheço